a galera meus amigos do youtube pessoal que escreve no canal aí um abraço a todos eu vim aqui da vb então pessoal toque com meu rastreador capto ponto com v2s né que que eu quero falar de rastreador eu acabei de fazer esse fit aqui né esse duológico aqui eu consegui fazer todo o sistema com esse rastreador é agora calma lá pessoal eu não tô aqui falando bem de mais rastreador não já é o segundo rastreador que eu tenho da alfa teste o meu rastreador da napro que eu costumo fazer o aprendizado fazer todo fazer todo o diagnóstico e fazer todo também a reprogramação após trabalhar no câmbio é a emotion trabalhar também no nesses duológicos aí é o napro só que eu tô sem o napro que agora nossa cena que deu um probleminha e está sendo resolvido mas eu gosto muito nada esse rastreador tá aqui na minha mão que muita todo mundo conhece aí eu resolvo bastante problema com ele aqui na oficina consegue ver né todo mundo sabe código de falha consegue ver qual é o sensor que tá ruim e tal entre aspas nem todos entendeu agora por último eu fiz o aprendizado essa embreagem que eu acabei de fazer aqui tudo com ele mas eu dou dando umas travadas mas por isso eu quero falar para vocês o seguinte se eu tiver que dar uma nota para esse rastreador devido esse meu aqui ser uma versão um pouco mais nova que já tá ficando velha né daqui uns tempos a alfa teste já vai é estourar com ele mesmo vai deixar funcionar mais se fosse eu me dar uma nota eu daria uma nota 4 acho que é uma nota altíssima e para esse rastreador da alfa teste eu por que que eu ainda tô dando uma nota 4 eu tô dando a nota 4 porque ele conseguiu resolver o meu problema aqui mas calma lá pessoal não que conseguiu o ponto total quando eu tava fazendo o aprendizado aqui né é por várias vezes eu costumo deixar aqui ó só para vocês verem eu costumo deixar aqui essa tampinha essa tampinha aqui eu costumo deixar ela fora para mim poder ver a sequência do eixo que sobe 10 passa as marchas a gente vem acontecendo tudo aqui o aprendizado acontecendo acontecendo a reprogramação nessa situação é travou o eixo o eixo de seleção aqui travou em cima entendeu ele travou em cima o carro ficou agarrado em terceira marcha e não saia mais aí a gente ficou procurando todos os problemas não dava corde falha aí esse rastreador da esse rastreador esse capto né esse capto.com travou todo o sistema e não saiu que a gente fez então segura uma dica para você para ajudar se caso você for fazer isso aí fazer na sua casa que tem um rastreador aí queira fazer que a gente fez a gente levantou aqui um lado do carro aqui né levanta um lado aqui no macaco mesmo e coloca o rastreador lá aí você vai colocar o rastreador para continuar fazendo o sistema com a marcha em neutro né ele vai estar ele vai estar no painel ali engrenado terceira né vai estar em terceira marcha mas ele tem que estar em neutro aqui a alavanca aí ele está em neutro ali você coloca o rastreador para continuar o procedimento continuar a programação da embreagem a programação de posição de marcha entendeu pessoal e vem aqui na roda e dá o comando lá e gira a roda é entre a moça cinética aqui e o e o diferencial lá na caixa tem uma pequena folga né folga de regulagem você vai balançar a roda para lá e pra cá se balança a roda para lá e pra cá né pra cá e pra lá forçando um pouco pega dos dois lados aqui pega aqui pega aqui e balança a roda e fazendo a sequência lá aí sim você faz o o sistema é desengrenar essa terceira marcha que ficou agarrada se por um acaso vocês for fazer e acontecer essa situação pode fazer se dá certo vai destravar o sistema então tudo isso aí os outros carros que eu fiz com napro não aconteceu isso já esse estilo em específico aqui aconteceu isso de ficar agarrado no meio do aprendizado estava fazendo aprendizado ele botou a terceira marcha e ficou agarrado não saiu mais aí deu erro no rastreador deu alguns códigos de falha é falso né alguns códigos de falha mentiroso lá então devia ter dado esses códigos de falha é eu resolvi levantar né o carro desse lado e fazer aqui você pode você pode balançar a força e pode forçar a roda é óbvio que a roda não vai rodar porque porque ele está engrenado e terceira mas você vai dar uma balançada na caixa e desagarra porque o sistema ficou não ficou concluído e dá a impressão que está com defeito interno dentro da caixa as marchas agarrando mas não é nada disso é até porque depois resolveu tudo e a marcha funcionou 100% normal o sistema conseguiu acabar de fazer o aprendizado aqui mas é não gostei muito não já umas duas vezes que a gente que a gente tenta fazer deu certo dessa vez não deu muito certo com esse capto ou seja deixou muita desejar aí no nesse sistema de capto lembrando que para olhar injeção sensor funcionamento olhar para fazer a programaçãozinha do corpo de borboleta aqui também tudo ele olha certinho por isso que eu dei uma nota 4 aí entendeu pessoal mas e não gosto muito eu não compro um próximo da alfa teste lá a menos que eles me prova a menos que eles me prova lá muita coisa que ele faz e faz com eficiência não adianta fazer e parar no meio do caminho é e ficar enganando a gente parecendo que tem um problema no sistema na verdade não tem porque você é rastreou tudo não tem nenhum código de falha não levou pra mesa desmontou tudo uma coisa que eu quero frisar aqui também é o seguinte pessoal esse acumulador ele tem um peso eu costumo pesar ele entendeu esse aqui está pesando 550 grama e está com peso de 550 grama por isso que eu não troquei ele mas eu já peguei esses carros que estava pesando por incrível que pareça quase 800 gramas pesando um negócio desse aqui você não pode trocar de jeito nenhum não pode deixar sem trocar de jeito nenhum entendeu então esse aqui estava 550 grama acabei montando ele de novo lugar então essa é a dica para você se você gostou aí ó do vídeo desculpa aí por não ter mostrado muita coisa mas escreva o canal aí beleza pode escrever nos comentários aí também o que você não concordou top e aí o a e ou 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 E aí